Não, mano, olha isso sem sacanagem, né? Eu tava jogando Elder Ring, coloquei no modo, esse modo easy do Elder Ring, eu achava que era um modo um pouquinho mais fácil, mas não me enganei, é ridiculamente mais fácil, cara. Olha isso aqui, tudo bem que eu tô na minha conta, né? Que eu cheguei a fazer aquele cheat mod, né? A minha vida tá desse tamanho, tá gigante o meu life, o meu HP, vocês já podem ter visto esse vídeo, vai tá aqui no card pra vocês verem, tá, beleza. Vocês veem que eu tô com um bastardo leonino aqui, um dos primeiros chefes aqui do Elder Ring, ele me bate, me bate, me bate, ó, ele não tira nada de mim, tipo, o jogo inverte, né? Ele não tira absolutamente nada de mim, e ó, quando eu dou uma porrada nele, eu já vou matar ele. Cara, é surreal esse modo easy que o LAP disponibilizou lá no Twitter dele, através da update 1.09 do Elder Ring. Detonei aí o bastardo leonino. Caramba, será que funciona mesmo? Será que é um game do zero? Será que vai valer a pena? Será que não perde a graça do jogo? Será que a gente começar um novo jogo? É claro que sem esse jogo, porque por mais que eu não esteja mais usando o cheat mod, eu upei esse personagem, fiz até uma live, todos viram aí. E assim, foi até o nível máximo. Então, será que, será que se a gente fizer um novo jogo, a gente consegue matar aquele primeiro chefe? Logo aquele primeiro lá do início. Será que fica tão, mas tão, tão fácil a esse ponto? Vamos fazer esse teste? Vambora! Agora, já deixa o like nesse vídeo aí, se inscreva no canal, caso você não for inscrito e ative o sino de notificações, é muito importante. Galera, os vídeos estão batendo bastante views aí. Eu agradeço já pra vocês, já claro. Falta só aquele like, pessoal. Muita gente vendo o vídeo, comentando, mas pô, falta o like. O like é o principal. O like ajuda a engajar o vídeo que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui. Beleza? Eu vou soltar a vinheta rapidinho e a gente continua aqui no vídeo. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, tá? Vou colocar aqui. Exatamente o que eu peguei no Twitter do LAP. Eu peguei desse jeito aqui, tá? Eu já baixei, já instalei. Então, você vai pegar esse primeiro endereço aqui e você vai copiar e vai colocar no seu navegador. Diretamente no seu navegador, né? E aí, baixa essa versão aqui, que é uma update, que é 8 GB de tamanho. Coloca no seu pendrive ou manda também via remote PKG Sender, tá? Feito isso aí, só ela tá em PKG e cai dentro. Só instala no PlayStation 4 e cai dentro. Vamos testar. Eu quero ver se funciona mesmo, se do zero. Aquele jogo que eu mostrei pra vocês aí, eu fiz uma gravação ontem, era um jogo já que eu já tinha o par do personagem. Eu quero fazer do zero pra ver como é que fica essa brincadeira aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui. Só pra lembrar, pessoal, que assim que você instalar a update, se você tinha o cheat mod, se você tinha colocado o cheat mod no Other Ring, até através do nosso vídeo aqui, você vai apagar esse cheat mod, tá? Não vai funcionar mais com o cheat mod. Os cheat mod vão sair, você vai ter que colocar de novo depois. E até porque eu acho que nem vai precisar, tá? Porque o cheat mod realmente deixa o jogo muito sem graça. Muito. Escolhei aqui guerreiro. Vou de guerreiro, tá? Escolhei aqui o titular mesmo. Colocar guerreiro mesmo. Lembrando que esse chefe aqui não é uma briga só, assim. Senão não é obrigatório você matar ele, né? Praticamente, é muito difícil você jogar ele, esse game aqui, e matar esse chefe, né? Só tem vídeos aí dos caras aí que jogam bastante e conseguiram matar, mas... Na verdade, esse é tipo uma... Ó, tá tirando bastante dano dele, ó. Isso, cara. Não tem dano que tirou dele nesse início aqui, cara. Eu acho que tá tirando muito forte, né? É muito difícil, você tiver medo. Pode ser, cara. Não tem dano, né? Não tem dano, né? É muito difícil, né? E aí? É muito difícil. É muito difícil, né? E aí? Não tem... Você tem que fazer? É muito difícil. Não tem como não Vim assim, cara Achei ver que eu tirei quase a metade Da vida desse chefão aqui Quase que vai Será que a gente encara esse chefão, cara? Ele é bem chatinho aqui no início Mas pra matar também no início é meio É meio sacrificante, né? Vamos ver, vamos ver Vou ser abusado aqui, cara Vou chegar aqui e vou dar uma porrada Tira pra caramba Nossa, que medo Vai ser usado lá e recupera tudo Não precisa ligar ainda Tomei só um É só acho que cuidada dele Peguei, eu peguei Já tô naquela primeira parte Que eu peguei o cavalo Vou tentar alcançar o primeiro chef Vamos lá É, vamos tentar invadir aqui Aqui vai ter aquele gigante E no horário atuou Esse aqui vai ser tranquilo agora de matar O que é que está passando? 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 Vocês viram que a diferença No modo... Pra quem entende Quem já jogou o game Eu dando esses erros grotescos aqui Eu jamais estaria vivo Numa batalha como essa Que é um dos primeiros chefes aqui Aquele primeiro vídeo que eu fiz Eu só consegui matar Porque eu já tinha aquela conta lá E tinha feito uma... Tinha feito um cheat mod Né? Num vídeo meu anterior E eu upei meu personagem Até o nível máximo E aí coloquei o easy mod por cima Cara, ficou mamão com açúcar Vocês viram que o bastardo leonino Não tirou nem direito a minha vida ali Aqui no caso Quando eu comecei do zero Eu não consegui matar aquele primeiro chefe Mesmo botando no faço E não consegui matar o margent E vocês viram que mesmo assim Eu durei na batalha, né? Fiquei, tirei bastante vida Então assim... Aí está aí o easy mod Pra quem quiser encarar o Elden Ring Que é um jogo bem hardcore E bem difícil Pra quem curte aquele desafio Agora tem opção aí No Playstation 4 destravado De jogar no easy mod aí Na versão very easy do Elden Ring Beleza, meus amigos? Vou deixar... Lembrando que eu vou deixar tudo aqui na descrição Pra você estar baixando aí E colocando no seu Elden Ring Beleza? Grande abraço Vou chegando lá Fui! 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 Fui!